Oh yes, bro! Eu faço assim e parece que eu tô até fazendo academia, né? Não. Hey, bro! Aqui tá falando é o Joãozinho Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Aqui nesse canal maravilhoso que a gente tá quase batendo o quê? 3 milhões de inscritos! No começo de vídeo eu falo isso, mas é sério, porque muita gente aqui do canal Assiste vários vídeos e não é inscrito, entendeu? Nunca se inscreveu no canal. Então é só você aí embaixo Se inscrever no canal, bro, pra ficar tudo Deb for Haters Se você é da família Deb for Haters também já deixa o like Me segue lá no Instagram quem não me segue Mano, eu tô morrendo de sono, só que minha mãe me ligou Falando que a Maria tá com conjuntivite, entendeu? Pra mim comprar um colírio antibactericida Pra passar no olho dela, que aí vai limpando Eu já tive conjuntivite, passei isso, deu tudo certo Ficou tudo bem, graças a Deus, bro! A Maria faz uns dois dias que ela tá com maior coceira no olho Falando que tá sentindo uma pedrinha no olho Ela fica assim o tempo inteiro, aí eu falei Isso aí é conjuntivite, minha mãe, não! Não é conjuntivite não Eu falei, é conjuntivite, não, não é conjuntivite Pra falar a verdade, até agora a gente não Não sabe se é conjuntivite, entendeu? Eu sei que o olho dela tá vermelhão, ela dorme Acorda com o olho cheio de remela, sabe? Tudo nojento, escroto, assim Só que eu vou lá na farmácia tentar comprar algum remédio pra ela Porque eu não vou deixar minha irmãzinha assim, né? Porque eu sou um bom irmão, pensa num bom irmão Mano, antes de eu ir, só vou mostrar um pouco do meu quarto Pra vocês, pra vocês terem uma noção da bagunça Que tá esse quarto Ali tem algumas roupas que eu vou doar Tipo, eu não vou doar tudo aquilo de roupa Depois eu vou revisar Mas tipo, boa parte daquilo ali eu vou fazer uma doação Porque pra quem não sabe, de dois em dois meses eu faço doação de roupa, entendeu? Porque eu ganho muita roupa de loja, eu compro muita roupa também Aí de dois em dois meses eu acabo doando minhas roupas Tipo, dou grande parte das roupas Olha isso aqui Só que olha a bagunça aqui da meu quarto agora Calma, a iluminação tá aqui atrapalhando Mas olha o chão Mano, eu chutei a garrafinha de água Se ela tivesse aberta ia molhar o quarto inteiro Olha essa parte aqui Não, depois eu penso em isso aí Depois eu arrumo isso aí Vai lá no plin, não plin, não plin, não plin Mano, não plin Coloca a dança nessa música aí Vai lá no plin, não plin, não plin, não plin Não Maria, Maria, Maria Maria, Maria Cadê a Maria, oi Maria Vou jogar meu final na sua cara Deixa eu dar uma mudada nesse seu Calma, não quer focar, bro Tô com medo de pegar a Maria Isso aí passa, cê sabe, né? Coloca o seu óculos aí Vai, a Maria tá andando com o óculos da minha mãe Pra lá e pra cá Olha o jeitinho dela Eu ainda não fui lá comprar o colírio específico pra Maria Porque minha mãe achou um colírio aqui em casa E a gente acabou passando nela Já faz umas duas horas atrás Eu deixei a câmera carregando, tudo certinho Só que esse colírio é um colírio que não dá certo pra conjuntivite, entendeu? Ele pode ajudar, mas não vai dar certo Porque é um colírio comum E pra Maria precisa ser um colírio antibactericida Pra você passar e o olho voltar ao normal Ó, tem até medo de passar perto dela Vou passar até longe aqui, ó Então a Maria é seu colírio Mãe, o que você tá fazendo pra gente comer aqui? É o resto do arroz que eu fiz sábado passado Bolinho de arroz? A Maria dormiu na cama da minha mãe essa noite Você não tem medo, não, de pegar conjuntivite? Eu estou acertado Então, Deus me livre, tira de perto de mim Porque eu já peguei conjuntivite, gente Não é nada legal, juro Como que ela pegou conjuntivite? É do nada, é do ar, né? Quer pegar? Perte o dedo Deus me linda, eu não quero... A Maria, a Maria, como que ela se trata? Vai, Maria, filma você se... Se tratando, põe mais A Maria tá se entupindo de conjuntivite, não Se entupindo de colírio De um e um minuto atrás da gente Maria, vamos lá na farmácia pra comprar o seu colírio específico Coloca seu óculos, né? Pra você não passar conjuntivite pros funcionários da farmácia Eu tinha que ter começado a gravar esse vídeo mais cedo Pra eu mostrar o olho da Maria, como é que ele tava Ele tava todo vermelho, tipo, muito vermelho mesmo E tava cheio de remela, sabe? Parece que o olho tá grudando assim O olho tava tipo assim, ó, bem pequenininho, cheio de coisa Eu acordei com o olho grudando, consegui abrir assim É, o olho fica grudando assim, sabe? Agora a Maria tá como? Toda estilosa Parece aquelas patricinhas de Beverly Hills Pra gente ir lá comprar um Super colírio pra Dona Maria Imagina a Maria fala Vou me vingar de todas essas trollagens que o João já fez Ela vai e passa o dedo no olho dela Assim, conjuntivite passa no meu olho Aí eu pego também Não, Maria, ó Maria com doença não se brinca Pelo amor de Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Não vou passar Coloca esse óculos aí, meu Eu já tive conjuntivite uma vez na vida Só que a minha conjuntivite foi leve, sabe? Meu olho ficava coçando Aí tipo, logo em seguida eu já passei o colírio A da Maria Quase morri com essa... Quase que chega com esse colírio Ela acordava assim, ó Não, da outra vez que eu peguei Você já pegou duas vezes? Três Três vezes, meu Deus Mano, a doença que gosta da Maria é a conjuntivite Nunca vi Maria, coloca seu óculos Porque vai que você passa conjuntivite pro branquinho É branco Então, toma Ai, ela passa... Maria O branquinho entrou com medo O branquinho entrou pra casa com medo da Maria Maria, Maria passou o dedo no meu olho, meu Deus Maria, se eu pegar conjuntivite Eu vou te jogar lá da escada Da escada não, da janela Ah, esqueci de pegar a chave do carro, eu sou muito bom Mano, eu tô preocupado de verdade Eu acho que ela realmente passou a mão no meu olho aqui Maria, para com isso Você veio pegar a chave do carro na porta Tá falando sério? A gente tá indo na farmácia agora e eu não consigo me contentar com a Maria e esse óculos dela Tá muito engraçado porque o óculos é da minha mãe Mano, a gente vai comprar um óculos pra você, tá? Decente E eu vou fazer um vídeo dizendo sim pra Maria Só pra ela pedir um óculos novo e... Olha esse óculos, Maria Todo destilado Então é isso, vamos lá na farmácia pra gente tentar sarar esse olho da Maria, né? Porque a gente precisa gravar, né, Maria? E não dá pra ficar gravando com esse seu olho aí Porque senão ela vai passar conjuntivite pra tudo É verdade Chega de dançar que eu tô cansado, já tá muito calor e eu tô aqui dançando Então vamos lá comprar esse remédio, Maria Seu olho ficar... Ai, tenho medo de levantar, sabe? O conjuntivite vim aqui pegar no meu olho O meu medo é porque a conjuntivite da Maria, ela é muito forte Ela já pegou a conjuntivite três vezes E a três vezes que ela pegou foi muito forte Não é que nem um conjuntivite normal que o olho fica meio irritado, o olho fica vermelho O dela, o olho fica desse tamanho assim, ó Mentira, fica desse... Grudado, cheio de remela O cara não tinha o colírio que eu queria comprar Que é o colírio que eu comprei da vez que eu fiquei doente Ele só tinha o colírio que eu já tenho lá em casa Ele falou que o colírio que eu já tenho lá em casa Pro estado que tá o olho dela agora, já serve Só que ele falou que se piorar muito, hoje a noite a gente vai ter que voltar Pra comprar o colírio certo pra ela Que é o colírio que eu quero comprar desde o início Só que não tem Maria, agora você vai ter que ficar com o olho assim até amanhã cedo Pra gente comprar em uma outra farmácia Ou... Esperar que seu olho cure naturalmente Com aquele colírio... Calma, tô bem, tô bem Quase que eu bati o carro aqui, mas tá tudo tranquilo, né? Tá tudo de boa Mentira gente, eu tô a 5 por hora só mesmo Eu tenho medo de acelerar esse carro aqui e bater Porque o carnet nem meu, é da minha mãe, né? Mãe, não tem o colírio pra Maria A Maria vai ter que ficar com esse olho bugado aí Até hoje a noite que ele falou que vai sarar Ele não falou que vai sarar Que o olho dela hoje vai ficar bom Mas ele falou que do jeito que tá Tá tipo, ficando melhor, entendeu? Porque eu falei que o olho tava todo grudando, tava todo lascado Ele falou, então vai deixando assim Vai passando colírio normal Que o olho vai ficando melhor Então Maria, tem que lembrar de passar colírio toda hora, tá? Que que é isso na sua boca? O calor da minha boca É o que? O calor É... Imunidade baixa, não é? Acertou, miserável Meu Deus do céu, a Maria tá cheia das doenças, né? Meu Deus, boca estourada, olho doido Maria, você vai lembrar? De passar o colírio? Meu Deus do céu Para! Vai ser o meu colírio Ô mãe Você não quer passar também não? Ai 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 mãe, minha mãe me queimou Ela jogou óleo quente em mim Ai Maria, cuidado com essa Ó Ó Ó Olha o chão Ai meu Deus, molhei tudo o chão Vai sujar tudo Chega Ficou alívio Por que? Calma, calma What the fuck, bro Sem... Ai, ai, ai Ó, olha, não quero ficar doente, hein meu Eu ia falar pras crianças tomarem cuidado E não pegar o convictivite Mas não tem o que fazer, né? Doar, Maria Que que você quer aqui em cima, Maria? Vou ensinar como é que ficou nela Olha que chato Vai, Maria vai dar tutorial agora de como passar o colírio Vou pegar e vai fazer assim, vai ficar bem Ah, sabia Sabia que tinha alguma coisa de errado comigo Tomou a era, Maria Parece que é um burro aqui em gasgar Ó, a Maria parece que ela tá toda charmosa Ó, deixa eu ver a boca A boca tá tipo cortadinha, tá vendo, gente? É quando a imunidade Meu Deus, quase você mordeu a câmera Maria vai pegar mais um bolinho A Maria já comeu doze bolinhas aqui só Tá tranquilo, só comeu doze Só de resta de boa Gente, quando o tempo fica mudando, sabe? Fica muito frio ou fica muito calor A imunidade do corpo da gente abaixa E quando você tá com a imunidade baixa O corpo reage de algumas formas, entendeu? Aí o corpo dela reage tipo estourando a boca Eu conheço várias pessoas que sabe Quando acontece isso A boca fica toda estourada A boca fica toda machucadinha Ela tem sorte que a boca dela só ficou machucada em uma parte Que foi tipo aqui em cima, assim, sabe? Aí a conjuntivite é porque a Maria gosta de pegar conjuntivite mesmo É a minha best friend Nossa, todo dia Passou uma semana a Maria tá quieto com conjuntivite Sei lá, tô doente É o quê? Conjuntivite Essa semana é a semana da doença em cima da Maria, hein? A doença chega e fala Vou pegar em alguém aqui da casa Pega na Maria Maria, mas o que você tem que ficar passando na sua boca? Ô, colírio Colírio Maria, o que você tem que ficar passando na sua boca? Colírio, passa colírio na boca, no olho, no rosto Eu tenho que passar pomada Mas a gente tem que comprar pomada da Maria também Então tem que lembrar Na hora que a gente for na farmácia Se o olho dela não melhorar A gente também já compra a pomada Compra o colírio Compra tudo da Maria Seria muito triste se alguém desligasse a televisão Bem na hora da sua novela, né mãe? Ó, na hora que ela vai... Ó Uh Meu Deus, mãe Sem agressão física, mãe A gente tá aqui pra, ó Um filho e uma mãe Parei, parei Meu Deus, vocês não me amam O que você vai fazer aqui, mãe? Vai comer mais bolinho, né? A Maria tá comendo bolinho sem parar, bro Então é isso, rapaziada Eu sou o Joãozinho Essa é a Maria A Maria do olho zoado da boca A Maria tá cheia das doenças, caralho A Maria tá cheia das doenças, caralho Obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau